Falando aqui com vocês é o Paulo da GTS Pit Stop e hoje a gente vem mostrar a mudança, né? Ontem o carro chegou pra instalar a vida elétrica aqui conosco. Era manual, ó. Eu vim aqui até a tampinha cega pra poder tirar a manivela e a gente instalou o vida elétrico, né? No carro. O mais legal, a gente conseguiu fazer que o carro continuasse funcionando no alarme instalado, que não é o original de fábrica. E ficou também as funções antes, né? Vou mostrar aqui na prática aqui pra vocês. Vou fechar aqui a porta do carro. Vou virar aqui a chave. Ficou tanto no ouvido do passageiro como no ouvido do motorista. Vou mostrar pra vocês. Dá um toque, ó. Desceu. Um toque. Subiu. Motorista. Também. Toque desceu. Um toque subiu. E também ficou mais legal no alarme, né? Eu vou tirar aqui a chave aqui, ó. E vou mostrar pra vocês. Vidro fechado. Aperta a função. Abrir. Segura aqui embaixo. Baixou o vidro. Fechou. Fechou. Então, galera. Serviço de qualidade é aqui mesmo. GTS Pit Stop. Aparada obrigatória para o seu carro. Valeu. Fechou. Obrigado.